Obrigado, segundo dia aqui da Gambiconf, hoje o dia vai ser bem diferente, porque, oh meu Deus, eu puxei em cima do cabo, mas tudo bem. Hoje o dia vai ser um pouco diferente, pois enquanto ontem foi bem focado em palestras, algo mais unidirecional, que o palestrante fala vários tópicos bem bacanas e tem as perguntas ao final, hoje o dia vai ser bem mais interativo e dinâmico, em que vamos ter várias sprints e workshop do Eduardo. Como é que a ideia, Eduardo, aqui, como é que a ideia das sprints? Isso foi uma inspiração que eu vi na Python Brasil, eu achei bem maneiro a ideia, em que vai ter uma pessoa que vai liderar a colaboração no projeto UpSouls, pode entrar? Não vai estar me escutando? Ok. Vamos começar? Em que a pessoa vai estar liderando uma colaboração no projeto UpSouls, da comunidade, em que a audiência vai estar programando, desenvolvendo por request, codificando, colaborando junto. Ok? Então, vamos ter o Eduardo, que vai estar sobre Take a Front's Crash, só meter aqui a minha tela. Vamos ter dois de bodes do Discord, contribuindo com o bode do Discord e implementando RT Reply no CeraMemes. Já vamos dar mais contexto sobre eles e também temos um segundo de linguagem de programação, que é adicionando features em uma linguagem nova. Depois disso, teremos o Coffee Break e o painel sobre as rinhas. Ok? E, antes disso, eu só queria poder já agradecer bastante ao pessoal da CodeLab, que pode vir, que ajudou bastante a reservar esse espaço, esse auditório, que é muito bom mesmo. E ele vai dar umas palavrinhas sobre o que é a CodeLab e como é que eles trabalham. Muito obrigado. Enfim, eu sou o Mota, sou o presidente da CodeLab. E, enfim, só queria fazer um comentário aqui, né? Queria explicar, né? A CodeLab é um grupo de extensão aqui do IME, da USP. Não só do IME, né? Da USP, a gente já está espalhado em outros núcleos da USP também. E o nosso grande objetivo é explorar a inovação científica dentro da área da tecnologia, né? A gente faz isso bem através do compartilhamento de conhecimentos e de solução de problema, né? Enfim, tecnologia é um grande método de se resolver problema hoje em dia, né? A gente vê que é quase tudo assim. Enfim, quando a gente fala de inovação científica, quando a gente fala de ciência, aqui dentro da universidade a gente fala bastante isso, mas eu acho que a gente não fala muito sobre como que surge, né? Como que a gente segue consciência para as pessoas. E eu acho que isso é muito pela curiosidade, sabe? Tipo, a gente não fala muito sobre como isso surge e como que... A gente vai perdendo isso com o tempo, né? Quem está na academia há muito tempo, já está no mercado de trabalho há muito tempo, a gente acaba ficando um pouco desiludido um pouco com a nossa área. E eu acho que eventos como esse são, tipo assim, que dão uma faísca para a gente. Seja para quem está começando em começar a ver um pouco a área, ou seja, para quem já está há muito tempo e já está um pouco desiludido, e aí começa a lembrar o porquê que a gente entrou, o porquê que a gente realmente gosta disso aqui. Enfim, o porquê que a gente quer seguir fazendo isso. Então, é isso. Queria agradecer o pessoal da organização por um evento tão legal assim. E está certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, cada opção vai liderar um sprint, vai falar aqui bem brevemente, e agora adicionando filtros em linguagem nova. Pode vir, por favor. No caso, essa sprint vai estar na sala que está logo aqui atrás. Ok? Vamos distribuir cada sprint em uma sala separada. Oi, eu sou a Sofia. Eu vou liderar esse sprint, que é adicionando features em uma linguagem nova. E basicamente a gente vai adicionar features em uma linguagem minha, que eu estou desenvolvendo, chamada ROOP, que é essa linguagem daqui. Ela tem bastante problema hoje em dia, mas é uma linguagem que compila. Compila para JavaScript, e não para LLVM como está escrito. E no futuro eu quero adicionar o Gebreak Effects. Eu já tinha começado a adicionar, mas ainda não tinha terminado, então eu tive que rushar algumas coisas para fazer compilar. E basicamente, a linguagem tem algumas coisinhas, tipo tipos. Primeiro parece ser nus. Então, você tem o tipo flavor, que tem chocolate e manila. E o segundo você tem o donut, que parece uma struct ali. Se você for comparar com outras linguagens. Tem funções, então aí tem alguma funçãozinha, que é o getElementById, do JavaScript, só que ela está um pouco adaptada para funcionar com o option. Então, eu estou usando algumas outras coisinhas ali, tipo patternMashing, com whenIs, que é diferente da maioria das linguagens. E o primitive-getElementById, para a gente conseguir um elemento do JavaScript. E algumas outras coisinhas ali, tipo non-newsum, para colocar um option. Se eu não me engano, tem C Sharp ou Java também. Um optional. E aí tem um exemplo de código em VOOP, que é basicamente a mesma coisa que o Elm Architecture. A gente tem um tipo message ali, para incrementar ou decrementar. A gente tem uma função de update de model. Então, que adiciona ou subtrai do X ali, que ele recebe. E a gente tem um HTMLzinho ali, descrito com listas. Então, você pode ver um div ali, um id pudim. É uns buttons, um p, textos ali, e um cliques. E, por último, a função para iniciar o DOM. Todo elemento, ele está descrito dessa maneira atualmente. Então, ele é descrito como uma função, que recebe duas listas. A primeira lista é uma lista de atributos. Está errado um pouco, mas... Ok? É só tirar esse igual. Mas é uma lista que recebe atributos. E uma segunda lista que recebe os childrens do elemento. E a gente vai transformar, basicamente, nesse JSX. Porque fica mais bonitinho, fica mais legível para a maioria das pessoas. Só que ele está com letra maiúscula, porque seria mais fácil para a maioria das pessoas implementar. Então, basicamente, como que a gente vai implementar isso? A gente vai implementar isso só modificando três etapas do compilador. Acho que, na verdade, duas. Então, para isso, a gente tem que saber como que o compilador funciona. E para saber como o compilador funciona, tem, tipo, basicamente umas cinco etapas no VOOP. Só que a gente só vai mexer com as três primeiras. Então, geralmente, tem a etapa de Lexing, que vai... Deixa eu pegar aqui o nosso incrível texto. O nosso string, código. E vai transformar numa tabelinha ali com o tipo do dado e o dado. Então, é como se fosse classificar palavras no português. Então, a gente pode pegar verbos, várias coisinhas. E classificar cada palavra individualmente. Depois, a gente vai transformar numa estrutura de árvore. Então, a gente tem uma arvorezinha ISP. E a gente vai transformar... Eu vou usar essa sintaxe. Ficou meio zoado aí, mas... A gente vai usar essa representação para falar a mesma coisa que aquilo. E por que a gente vai transformar numa árvore? Porque é isso daí, depois que se transforma nisso daí, que é uma tabelinha com tudo. Depois que se transforma nisso daí, fica mais fácil do computador processar. Então, antes a gente tinha no começo um texto, uma string. A gente vai transformar esse texto numa tabelinha com o tipo do dado que a gente... O tipo da palavra que a gente está processando agora. Depois a gente pega todas as palavras, relaciona as palavras e a gente consegue uma representação sintática mais bonitinha do que é aquele div. Então, a gente tem um HTML node, que tem uma tag div. Tem os atributos dentro dessa tag. Quer dizer, desse node. E tem um atributo ali com o nome, o value e os children que estão vazios. Depois disso, o que a gente vai fazer é pegar essa representação e fazer um the sugar. Então, a gente tem um syntax sugar. Então, isso daí vai ser basicamente um syntax sugar para aquela outra sintaxe de lista. E a gente vai transformar isso nisso daqui, basicamente. E basicamente essa que é a coisa que a gente vai fazer hoje. É um pouco complexo, mas a gente vai transformar o que era isso daqui nisso daqui, só que numa outra representação que é a representação de árvore. Porque o resto o compilador lida, o typechecker vai lidar com isso e a geração de código vai ser a mesma. E acho que é isso. Obrigado. E agora, para continuar, vamos ter também esse sprint do Contribuindo com o Boto Discord. Pode vir para cá, por favor, o Falcão. E ele vai falar brevemente sobre o projeto dele. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou conduzir esse sprint contribuindo com o Boto Discord. Que a gente vai, basicamente, contribuir com o Boto Discord. O Boto em questão é o meu Boto, o Falbot, muito bem nomeado. E ele, basicamente, é um Boto que foca em economia. Ele tem, então, é tipo um joguinho dentro do Discord. Ele tem várias features diferentes. A gente pode ver ali. Ele tem comandos de aposta, comandos competitivos. Então, vocês, seu amiguinho ali, podem... Tem, por exemplo, o Luta, o Jogo da Velha. Também a gente tem um sistema de progressão. Então, você vai subindo de ranking. Também tem um sistema de inventário. E todos eles funcionam entre si. A gente tem um previewzinho que eu coloquei aqui. Para ficar legal. Então, é mais ou menos essa a cara dele. A gente pode ver ali, tem um comando de estatística. Um comando que mostra as informações do usuário. Um comando que você vai, explora, pesca e você consegue itens. E também tem o famoso jogo da cobrinha. Que esse aí eu só coloquei porque eu gosto. Basicamente, a gente vai aprender como ele funciona, mais ou menos. E, bom, tem umas issues abertas. Várias issues abertas. E a gente vai... Eu vou ensinar para vocês como ele funciona. Para vocês poderem resolver. A maioria delas é bem simples. Eu vou abrir aqui. A maioria delas é bem simples. Tem algumas que envolvem o sistema de mensagem. Porque ele trabalha em três linguagens. Que é português. Três linguagens naturais. Que é português. Inglês e espanhol. Então, a gente tem que saber qual mensagem a gente vai mandar para o usuário. E aí, como eu lancei uma atualização nesse tempo, tem alguns probleminhas. A gente tem... A gente tem também umas issues mais legais. Por exemplo, implementar um novo item. Implementar um item novo. Então, a gente tem que aprender como funciona o... Eu vou ensinar para vocês como funciona o sistema de item dele. E para vocês poderem colocar um novo item. É bem simples. Não é muito complicado. Mas é basicamente isso. Eu vou ensinar para vocês como criar um bot. Como botar ele para rodar. E usando o meu de exemplo. É isso. Obrigado. Temos um outro... Tanto a sprint do Falcão. Como a próxima que vamos falar agora. Vão estar na mesma sala. Aqui a sala ao fundo que ontem foi o coffee break, o almoço. Ok? Que no caso de implementando o RT, o reply no... Essas serão memes, antigos. Boa. Melhor. Daqui ao contexto histórico, eu já falo um pouco mais depois. Bom, então o bot agora é o Só Seramemes. Então, a sprint de hoje vai ser... Falar um pouco sobre ele. Então, o Só Seramemes foi um bot que a gente criou no... Então, o Só Seramemes hoje... Era o antigo S-Seramemes, que a gente criou com a parceria do Sibérios. No servidor do Sibérios. E que... Em outubro de 2024, a gente fechou. Porque... Estava usando muita imagem dele. E... Algumas coisas estavam recaindo bastante sobre ele. Então, a gente tirou o S-Seramemes. Virou só Seramemes. Para ficar um pouco mais impessoal. Mas a ideia de fazer o bot para bolha dev e tudo mais ainda continua. Só que agora com o novo rebranding. Então, essa aqui é a parte do... Foi assim que começou a conta do S-Seramemes. Então, a Copa e o Minha Conta resolve. Vamos fazer memes voltado para bolha dev. E aí a gente criou o S-Seramemes. Mas aí, como tudo tem um fim, então... Agora ficou só o Só Seramemes. E hoje, eu trouxe algumas issues aqui para a gente fazer. A proposta de hoje, que seria esse reply ou RT. Que é a que foi essa proposta. Por causa do algoritmo do Twitter. Então, o RT no Twitter não tem tanto engajamento quanto o reply. Que está visualizações e tudo mais. E hoje o bot com código só tem essa parte do RT. Então, em questão de produto, seria muito legal ter um reply ou um RT. E a ideia é como que a gente, usando o Discord, a gente consegue implementar isso. E eu trouxe também outras issues que a gente pode trabalhar também. Nessa sprint. E vai ficar meio aberto. Nada muito fechado. Então, se alguém tiver algum interesse em alguma outra dessa issue. Enviar mais de uma mensagem. Mostrar o nome da pessoa que criou o meme no Twitch. Também é algo bem interessante para trazer um pouco mais de segurança para o perfil, etc. E, por fim. Meu nome é Pedro. Acho que não dá para ver muito bem aqui. Então, vou deixar aqui minhas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato hoje ou depois. Fiquem à vontade. Então, essa é a proposta da sprint. Então, da gente fazer esse bot do meme voltar com um novo rebranding. E ir aplicando algumas coisas que ficaram para trás. Obrigado. E, por fim, teremos também a nossa quarta sprint. Que vai ser Take From Squash. Com o Eduardo. Que vai ser nesse auditório mesmo. E... Dá uma palavrinha. O meu caso vai ser um pouco diferente. Porque o Macabez tinha proposto escrever código, etc. E, sendo sincero, os problemas que eu tenho exatamente no momento, não é o tipo de coisa. Que seria muito legal jogar para vocês resolverem. Mas, basicamente, o que é Take? É uma linguagem de programação. É isso. Mas, tem essas características aqui. É um ML. Então, se você conhece o Camel ou o Haskell. Mais ou menos. Porém, completamente linear. Se você conhece o Rust. Mais ou menos. E tem algumas coisas. A gente vai passar no final. No momento em que eu não existe. Então, eu... Mais ou menos existe. Mas, não é o tipo de coisa que eu gostaria de... Não é o tipo de coisa que está ainda bem formado. Então, o objetivo de hoje vai ser muito... Fazer uma parada de design. No sentido de... Mano, bora abrir cada um um markdown. E escrever. E trocar ideia de como é que ficaria bom. Como é que faria para essas coisas que estão descritas encaixarem e serem convenientes. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Eu convido todo mundo. Não vai precisar muito de ferramenta. Vai ser uma coisa bem... Quase que artística. Assim, no sentido de tipo... Mano, deixa a sua criatividade brincar um pouco. Mas, tem uma série... Tem alguns problemas. Nomeadamente, essa questão de completamente linear. É bem ruim. No sentido de ergonomia. Então, a ideia é discutir ideias. E ver como é que ficaria bom para cada desenvolvedor. E pegar um pouco de background diferente. É mais ou menos isso. Eu não quero entrar nos slides ainda. Porque depois... Aí vira um pouco de discurso. Mas... Obrigado. E... Já podem distribuir. Cada um pode escolher qual sala vai querer participar. Ou o que vai querer fazer. E sinta-se livres. Para o pessoal que está no stream. Quiserem assistir. Eu recomendo irem para a live do Eduardo. Na Twitch. Porque lá vai ser bem mais fácil de conseguir fazer a interação. Então... Vou fechar essa live aqui do YouTube. E daqui a... Quando for começar o painel. Podemos ir. Ah, pode deixar aberto aqui. Vai ficar duas lives. Sem problema. Então, quem quiser ir para a Twitch. Quem quiser ficar no YouTube. Fica no YouTube. Vou mandar no comentário do canal. Ou parte do link da Twitch. Do Eduardo.